A primeira remessa de vacinas pediátricas contra a Covid-19 deve chegar ao Brasil nesta quinta-feira. O lote, com 1 milhão e 200 mil doses fabricadas pela Pfizer, vai desembarcar no aeroporto de Viracopos, em Campinas. E de lá, segue para distribuição aos estados e ao Distrito Federal. O envio a cada localidade vai considerar a quantidade de crianças. A região sudeste, por exemplo, deve receber 39,1% do total de imunizantes, o maior percentual. Já a região centro-oeste deve receber pouco mais de 8% das vacinas.